Bom mãe, é difícil falar de você, você sabe o carinho que eu tenho por ti, desde criança nós temos uma relação muito forte que passa das fronteiras de filho e mãe. Eu te considero como minha melhor amiga e não é da boca pra fora, você sabe que o coração ele fala não por palavras, mas principalmente por gestos e por olhares e nós temos um poder muito grande de nos falarmos através dos olhos. Eu gostaria de desejar a você, não nesse dia de domingo, que é simplesmente uma data comemorativa, mas por todos os dias, um feliz dia das mães. Um beijo, te amo.